Agora a menina aqui pra mim Eu sou o mesmo fodinho favelado Seu desviado lá Seu corpo é me corre e vê que hoje eu tô mudado Não mais emocionado, nossa ideia não encaixa Amava sua boca, hoje eu amava o cara do caixa Gastando meu dinheiro, em vício dos herdeiros É bom viver na farra, mas família vem primeiro Pra não ser mais esquecido Só mantenho por causa daquilo Pra ver todo mundo se caído Ah, barulou matando no soco Moleque, deu um tiro de mama Dois a zero, os caras do caixinha assim O que é de palancha? Dentro de uma nave de moda Irão virar um sorriso Vou viver pra ver todo mundo se caído Vou viver pra ver todo mundo se caído Vou viver pra ver todo mundo se caído Vou viver pra ver De capa, de capa Mais uma de de outubro Que isso? Que que eu fiz?